E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o canal que vocês têm. Você tá ligado, né, que aqui você vai ter todas as informações de FIFA 21, PES 2021, nova geração que tá vindo por aí. Então, se você for novo, ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que já tá rolando aí uma playlist com várias novidades do PES e do FIFA, ambas vão estar aí nos cards da tela e também na descrição. Pra não ter desculpa, depois é só você dar uma olhadinha lá quando terminar o vídeo, beleza? E o seguinte, minha gente, a gente vai falar hoje sobre modo volta. O volta está de volta. Isso aí, quem diria? Seguinte, eu tinha falado com vocês antes, né, até no primeiro vídeo que a gente falou sobre FIFA, que a gente provavelmente iria ter o modo volta continuado aí no FIFA. Não iria sair porque é um modo legal, assim, tem potencial, só que ele foi pouquíssimo explorado. E basicamente a EA tá fazendo isso. Agora ela vai começar a fazer o que ela não fez no volta, que é abrir novas opções, novas oportunidades aí dentro do modo e possibilitar jogos diferentes, né? Jogos que eu digo assim, opções de jogo, certo, pessoal? Então a gente vai ter umas novidades voltadas principalmente pra isso, novas opções de jogo dentro do modo volta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. E eu peço que vocês considerem o seguinte, a EA revelou que só teremos informações completas em agosto. E no trailer que ela soltou, inclusive eu já fiz um vídeo sobre o trailer e vai estar passando também no card aí, ela não trouxe praticamente nenhuma informação muito bombástica, não. Mas ela soltou uma novidadezinha assim, ó, soltou no ar, uma novidadezinha bacana. E também, aí sim, ela trouxe informações mais detalhadas no site. Então o que eu vou estar falando com vocês, vocês vão encontrar no site principalmente, beleza? A gente vai falar um pouco sobre o Volta Squads, certo? Que vai ser uma coisa que a galera que joga volta mais pediu, certo, pessoal? Inclusive eu vou fazer uma indicaçãozinha marota de uma página no Twitter, se você quiser dar uma olhadinha, que ela é focada somente no modo volta do FIFA, uma parada bem da hora, velho. O nome da página é Volta Futebol Brasil. Vou estar indicando aqui na descrição, se você quiser ficar por dentro lá, eles trazem com mais detalhes cada novidade sobre o modo volta. Então é o seguinte, cara, muita gente da comunidade do modo volta pedia pra gente ter, o óbvio, né? Um modo online onde você consegue jogar com os amigos, porque afinal o modo volta não é um modo feito pra ser realista e muito menos um modo feito pra ser extremamente competitivo. Ele é um modo feito pra se divertir, pra zoar, pra jogar um futsalzinho ou então um 3x3, assim, online, né, cara? Seria muito legal. E finalmente a gente vai ter aí essa opção, beleza? Vamos lá. Aí ele disse assim, experimente um futebol de rua mais social, né? Com o Volta Squads. Uma nova maneira de se reunir com até 3 amigos. E aí começa a primeira bola fora, na minha opinião. Por que que vão limitar até 3? Por quê? Qual o sentido disso, velho? Por que que eu não consigo chamar um amigo meu pra jogar uma partida de futsal com 5x5, velho? O goleiro mais 4 na linha. Por quê? Aí é o que eu não consigo entender muito bem, né? Pra que ficar capando, velho? Por que que não entrega logo tudo, pronto? Você também pode entrar na comunidade com outros jogadores do Volta Futebol e ganhar com um dos jogadores cooperativos online, 5x5. Complicado, né, velho? Eles inovaram, mas ainda acho que ficou devendo. Não sei. Se você joga Volta, comenta aí o que vocês acharam. Se vocês acham que 3x3 já tá bacana. Claro que melhora, né? Mas eu esperava que eles fossem entregar logo tudo, né, mano? Entrega logo o 5x5 online, co-op, todo mundo junto, né? Seria mais legal. Jogue com o ritmo de um novo jogo, o movimento inteligente dos esquadrões e as situações mais gratificantes de um para o outro nos dois lados da bola na jogabilidade. Basicamente, eles disseram que vamos ter aí algumas adaptações aí para o Molo Volta. E aí depois eles disseram que nós vamos ter algumas mudanças na jogabilidade voltadas principalmente nas movimentações. Pra quem viu o vídeo que eu falei sobre as novidades da jogabilidade no FIFA 21, que já saiu também esse vídeo, falando exclusivamente sobre as novidades que eles já divulgaram, vai entender exatamente o que ele vai estar falando aqui. Mas vamos ter algumas mudanças, certo pessoal, na jogabilidade? Eu não vou me aprofundar porque eu já falei com detalhes no outro vídeo. Mas as principais vão ser relacionadas à movimentação mais inteligente e mais precisa. Só que a dúvida que fica é a seguinte, né? As novidades de movimentação que foram divulgadas, elas são voltadas para campo, né? Não sei como é que isso vai ser aplicado no modo volta que é quadra. Vamos ver, só jogando mesmo para saber. Como eu disse, parte de jogabilidade, eu disse no outro vídeo, né? Parte de jogabilidade, você pode até especular, entender o conceito. Mas provar e julgar, você só sabe depois que joga, né? Depois que está com o controle na mão. Porque jogabilidade é algo mais diferenciado, né? Você tem que entender como é que está funcionando. Aí outras novidades que eles divulgaram. A gente vai conseguir personalizar o nosso avatar, seja ele masculino ou feminino, com roupas de clubes profissionais, cara. Coletivos de futebol de rua e coleções criadas por celebridades, certo? Então, a gente vai ter basicamente mais opções de roupas. Não sei se as roupas que eles vão disponibilizar desses clubes profissionais vão ser apenas aquelas roupas de time mesmo, camisa de time. Ou se vai ter coisas diferenciadas, tipo regata ou com um modelo diferenciado, exclusivo para o volta. Vamos ver como é que vai ser. Mas vamos ter novas opções de personalização. Também algo que já era bem esperado para esse modo, né? E também, pessoal, foi divulgado que nós vamos ter aí uma outra novidade aí para o volta. Que vai ser a possibilidade de a gente recrutar os maiores nomes do futebol mundial para o nosso squad em batalhas em destaque. Basicamente, não sei ainda com detalhes como é que vai funcionar. Porque isso aí provavelmente só em agosto mesmo, quando eles soltarem algum trader ligado à situação, né? Esse caso. Mas a gente vai ter alguns eventos, né? Onde nesses eventos você vai jogar contra provavelmente o time dessa estrela do futebol. Vamos supor, vai ter um evento contra o time do Mbappé, que é o Garoto Propaganda. E aí você joga e se você conseguir ganhar ou desbloquear tal desafio, você ganha o Mbappé para o seu squad. Basicamente é isso. Então a gente vai ter aí combine contra jogadores estrelas controlados pela inteligência artificial e esquadrões da comunidade volta futebol e lute por pontos e recompensas, né? Então vai muito em torno disso também. A gente vai ter esse sistema de recompensas que provavelmente vai te dar aí no final um determinado jogador. É muito parecido, inclusive, com o Ultimate Team. Ultimate Team a gente tem muito dessa questão de você trocar jogadores para ganhar um jogador melhor e tudo mais. Aqui aparentemente vai ser algo parecido, né? Claro que não vai envolver trocas pelo visto, mas vai envolver fazer desafios, ganhar determinados pontos aí. E ganhar determinados objetivos. E aí pessoal, claro, não poderia deixar de ter. Nós vamos ter também para fechar a adição de novos locais de jogo, certo? Eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso até na primeira edição do Volta, que foi no FIFA 20, que a gente já teve muitas arenas, cara. Não tem muito o que reclamar de quantidade de arenas. E agora a gente vai ter a adição de mais algumas. A gente vai ter uma no centro de São Paulo, olha só, mais uma arena aqui no Brasil. A gente vai ter também uma em Milão, beleza? E a gente vai ter também um ano em Dubai, certo? E aí cada uma delas vai ter um tema diferente. A de São Paulo vai ser em uma atmosfera de festa, certo? No centro de São Paulo. Não sei onde é que vai ser ainda, vamos ver como é que vai ser. Seria legal se eles conseguissem, no fundo, pelo menos da arena, em torno, né? Dar ênfase para alguns monumentos da cidade ou coisa do tipo, né? Seria da hora. Aí a de Milão, eles destacaram bastante que vai ser no concreto mesmo. Um campo de rua. Então, eu não sei como é que é concreto em campo de rua. Eu nunca vi um campo de concreto, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eles quiseram dizer que é tipo, uma quadrinha mesmo de concreto, cara. Quando eles falam campo, né? Não sei. E a gente vai ter também um de Dubai que... Esse não foi divulgado ainda na imagem, certo, pessoal? Mas promete que vai ser o mais fodelástico da história essa arena de Dubai. Porque dizem que vai ser uma geodésica, cúpula geodésica de alta tecnologia em Dubai. Então, vamos ver. Vamos ver porque eu acho que vai ser algo bem interessante aí, bem curioso. E aí, no final, eles dizem que nós teremos cinco novos playgrounds de futebol, beleza? Então, eles foram divulgados três locais onde nós vamos ter aí novas quadras, né? Novos campos, campos de rua. E aí, eles disseram que vão ser cinco no total. Onde serão os outros dois, né? Vamos ficar de olho, vamos esperar para ver. Provavelmente, no trailer, eles vão soltar mais informações aí no comecinho de agosto para a gente ver como é que vai ser. Eu, particularmente, não jogo tanto o modo volta, beleza, pessoal? Então, eu nem posso julgar tanto. Mas eu acho que as novidades são boas. Porém, eu acho que ficou devendo, principalmente na parte online, eu esperava novidades mais interessantes, beleza? Eu esperava melhores novidades. O modo volta, por exemplo, é um modo que eu gosto de jogar muito com amigos quando é a parte de futsal. Eu gosto de jogar futsal no volta com a galera. Então, a gente não viu nada, né? Não viu nenhuma novidade voltada para o modo de futsal. Aparentemente, eles vão focar mais nessa parte que não é tão próxima da realidade, né? A parte de street e tudo mais. Então, eu acho que as duas principais novidades que a gente poderia ter por volta ainda não foram divulgadas. E provavelmente não vão ser nesse FIFA 21, pelo menos por essas informações iniciais. A primeira, como eu disse, é um modo online extremamente robusto que poderia atrair um público assim como eu, que joga normalmente só o futsal, que não curte muito, assim, só jogar contra a máquina, ou fazer o modo story e tal, para trazer para um modo online com amigos e tudo mais. Aí sim, ficaria um negócio mais legal, mas com mais opções, né, cara? Que aparentemente não vão ser tantas assim, pelo que foi divulgado. E o outro ponto também, que eu acho que ficou devendo bastante, era eles terem citado alguma coisa relacionada a uma jogabilidade específica para o modo volta. Porque a gente sabe que o FIFA é um jogo de futebol, né? É um jogo de futebol. O modo volta, eu acho que foi uma sacada muito legal, mas é muito, muito estranho você jogar o modo volta com o movimento de futebol. Muito estranho. A gente tem uma certa adaptação? Tem, mas eu ainda acho que é muito pouco. Acho que a gente tinha que ter uma adaptação maior para conseguir se sentir realmente no futebol de rua. Porque quem jogou o FIFA Street sabe que é uma pegada completamente diferente a jogabilidade do FIFA Street, aquele último, né, o FIFA Street 4, para esse modo volta, né? O FIFA Street 4, ele já era muito mais adaptado para o modo de street do que esse modo volta é hoje em dia. Então, acho que ainda tem muito que melhorar. Não foi citado se nós teremos uma adaptação maior, mas, sendo positivo, né, não tem que ser aqui, eu diria que é interessante o que a gente tem. Eu espero que eles divulguem algo relacionado a isso. Dizer, tipo assim, ó, a gente vai ter mudanças exclusivas para o modo volta na jogabilidade para isso e isso. Isso aí seria o que eu esperava, né? Vamos ver. Vamos esperar para ver. Deixa nos comentários o que vocês acharam das novidades que foram divulgadas aqui. E deixa nos comentários qual é a expectativa de vocês para esse modo volta, o que vocês gostariam de ver e o que vocês mais gostaram também disso que já foi divulgado, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais também, Twitter, Instagram, Facebook. E lá eu trago algumas novidades, às vezes, até antes de sair o vídeo aqui. Então, fica ligado por lá também. Arroba, o Zé, o CDB, todos aí. Links na descrição. E, claro, confere depois aí os outros vídeos de novidades do FIFA e do PES que já estão rolando aí no card e também na descrição, nas playlists aí, beleza? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri